Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Caso Paulo Bonamigo seja mantido no comando técnico, o Remo não pode permanecer no esquema atual. O jogo desta quinta-feira, 12 de maio, contra o Cruzeiro, mostrou que era possível vencer ou empatar. O problema é que, mesmo diante de times do mesmo porte, o Remo se atrapalha todo porque não sabe sair jogando verticalmente. Busca sempre o passe lateral ou recuado, um sintoma de limitação técnica e insegurança. Com um adversário agoniado, precisando desesperadamente de um gol, o Leão foi incapaz de adiantar a marcação e provocar o erro na saída de bola. Ainda assim, recuperou várias jogadas na intermediária. O problema é que não sabia o que fazer em seguida e se perdia por completo. Sem estratégia ofensiva, vivendo apenas de avanços pelos lados, que só ocorreram três vezes em toda a partida, é inútil abraçar o esquema 4-3-3. Uma escalação enganosa, que se desfaz assim que a bola rola. O Remo, mesmo saindo dignamente da Copa do Brasil, perdeu outro jogo que podia ter vencido. O Leão volta a campo no domingo, 15 de maio, a partida às 17h, para enfrentar o Mirassol, no Baenão. O jogo é válido pela sexta rodada da Série C. Blog do Gerson Nogueira, 13 de maio de 2022. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.